Esta visita pastoral insere-se no âmbito da visita pastoral que estamos a iniciar a toda a Arquidiocese de Braga e alargando os nossos horizontes, alargando a tenda do nosso coração para que não fiquemos indiferentes àquilo que se passa à nossa volta, aqui perto e mais longe. E quanto nós estamos gratos à missão já realizada e ao muito que há para fazer porque todos somos poucos para testemunharmos a beleza do mistério do Natal e vamos tentar afinar melhor essa nossa presença e, sobretudo, esta cooperação recíproca de Braga com Pemba, de Pemba com Braga, porque na Igreja não há fronteiras e é possível fazermos mais e melhor uns pelos outros nesta corresponsabilidade que mesmo é no processo da sinodalidade que estamos a viver. Graças a Deus! Graças a Deus! Graças a Deus!